Meus caros fãs de terror, hoje eu tô aqui pra falar do episódio 3 ao 8 da série O Gabinete de Curiosidades de Guilhermo Del Toro. Eu já falei sobre os dois primeiros episódios de outro vídeo, vou deixar linkado aqui se vocês não assistiram. Não achei um começo tão legal pra essa série, achei os dois primeiros episódios bem fracos, mas o episódio 3 e 4 conseguiram ali me surpreender de uma maneira muito boa. Já o 5 e 6 eu tenho algumas ressalvas pra conversar aqui. E enquanto o episódio 7 e 8, eu até fiquei surpreso com o que eu vi ali. Antes de começarmos a falar sobre esses episódios, não esquece de já clicar no botão do like, que eu aposto que você vai curtir meu conteúdo. Também clicar no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Eu falo muito sobre terror aqui no canal, então se você gosta, se inscreve. E claro, comenta lá embaixo o que você achou desses episódios, qual sua favorita até agora. Eu vou falar qual meu favorita até agora, então deixa lá também nos comentários o seu. E me conta se você concorda comigo, se você não concorda, tá tudo bem discordar. Uma coisa que eu senti nessa série é que ela é bem peculiar e ela consegue abordar muitos estilos de terror a cada novo episódio. Então ela não tem uma abordagem muito linear. Na verdade ela vai pra um lado do terror um pouco mais visual, ou ela vai pra um lado do terror mais filosófico, ou ela vai pra um lado do terror mais psicológico. Eles conseguem abordar aqui muitas temáticas que acabam consequentemente agradando vários tipos de pessoas. Então, eu posso gostar de um episódio, você pode não gostar, outra pessoa pode amar um episódio, outra não pode não gostar. Vai depender muito do que ela gosta quando ela ouve a palavra terror. Tem gente que gosta mais de slasher, tem gente que gosta mais de matança, tem gente que gosta mais de uma coisa conceitual, de uma coisa indie. Então, é muito isso, sabe, essa série. Eu fui notando isso à medida que os episódios foram passando. Diferente de séries, por exemplo, como a America Horror Stories, que às vezes entrega episódios realmente ruins, Aqui nessa série da Netflix, eu percebi que ainda assim tem qualidades e não se torna ruins. Porque ou a parte técnica é legal, ou o roteiro consegue ser ali envolvente. Então, essa era uma coisa que eu precisava pontuar antes de começar a falar dos episódios agora. Ah, e vou deixar aqui só avisado que esse vídeo terá spoiler de todos os episódios que eu vou mencionar. Então, já fiquem avisados, tá? Mas, bora lá falar sobre a autópsia, que é o terceiro episódio. Pra mim, esse terceiro episódio foi com certeza um dos melhores. Então, eu amei demais a autópsia. Eu gosto muito de histórias que me surpreendam, de histórias que tenham boas reviravoltas, de histórias que fujam do clichê. E a autópsia faz exatamente isso em todos os momentos do episódio. A trilha sonora desse terceiro episódio é perfeita, tensa, misteriosa, agonizante. As batidas do coração nos deixava ali bem apreensivos. Então, eu gostei demais da construção da atmosfera desse episódio. E na trama, nós acompanhamos ali o mortuário, que acaba pegando vários corpos pra analisar. Ele quer descobrir o que aconteceu com as pessoas ali de uma tal mina que acabou explodindo. A gente acaba vendo uma construção bem diferente na narrativa dessa história. E vê tudo acontecer de uma outra perspectiva. E a gente entende um pouco melhor o que é esse tal grande acontecimento, essa tal grande explosão na mina. E qual será a grande reviravolta do episódio, que no caso a gente nota que é um alien. É um episódio de alien. Só que é um episódio de alien que eu não esperava que fosse um episódio de alien. É, a série tava entregando coisas tão mais... Ai, bruxaria. Ai, coisa sobrenatural disso. Mas alien, gente, foi uma coisa que eu amo e eu recebi super bem nesse episódio. Tanto que essa foi a história que mais me deixou ali cheio de emoções, cheio de sensações. Aquela cena da autópsia dos corpos da mina, com o necrologista abrindo a caixa toráxica dos mortos, foi agonizante. Ele cortando a pele, foi incrível. Toda a parte estética do episódio é muito boa. Sendo que também o debate sobre uma espécie mais avançada, ser egocêntrica, foi um ponto aqui que trouxe toda uma questão pro episódio. E claro, o conceito de inveja, o conceito de parasita, e a analogia que o episódio em si fez ao câncer, foi genial. Uma das questões mais abordadas aqui foi a arrogância desse ser de outro planeta, que sente muita, assim, inveja de nós, seres humanos, por a gente ter um corpo completo. Então a boa explicação do episódio, a boa reviravolta, a forma com que ele se desenrolou de uma maneira densa, e deixando o melhor pro final, mas ao mesmo tempo não deixando a gente entendiado em momento algum. Tudo isso foi fenomenal. O design da cena de dentro do corpo, a cena totalmente tensa aí, que me deixou apreensivo. Do protagonista furando os olhos, furando os tímpanos, cortando a garganta. Gente, ele se automutilou pelo bem da nossa espécie, pelo bem do resto das pessoas. E pra parar essa tal entidade de outro planeta. Foi um episódio torturante, foi um episódio doloroso, mas foi um episódio delicioso de ser assistido. É esse tipo de terror que eu amo, e o tipo de terror que eu quero ver nos episódios, sabe? Tudo bem que esse foi um dos únicos, mas, graças a Deus foi bem feito, e valeu todo o meu tempo assistindo ele. Se não ficou claro, foi uma favorita de toda a temporada. Depois passamos pro quarto episódio, que é Por Fora, e acompanhamos a protagonista Stacey, que se sente pequena, em volta das amigas de trabalho. E a gente nota que ela se sente pequena, porque o jogo de câmeras mostra isso, com um plano mais amplo, gravando de cima pra baixo. E a Stacey, assim, é bem estranha, né? Quem dá um pato de presente pra uma amiga, eu até entendo que ela queira ser igual às amigas dela ao redor, ela queira ser incluída nesse time, nesse grupinho. O episódio traz toda uma abordagem, muito interessante, sobre a beleza exterior, em relação à beleza interior. Mesmo que tenha uma vozinha falando, que a beleza interior era mais importante, ainda assim, pra Stacey, a maior preocupação dela, era ser bonita, pra se encaixar entre as meninas. E o marido dela, era um total fofinho. Ele meio que ficou o episódio inteiro, quebrando aquele estereótipo, de marido tóxico, que coloca a esposa pra baixo. Até porque aqui, a gente vê esse marido sendo bom, sendo compreensivo, ouvindo a esposa, apoiando ela, deixando ela feliz, com o corpo dela, com si mesma. Eles sempre colocavam ela pra cima, sempre elogiavam ela, então, foi uma quebra de estereótipo maravilhosa, que não acontece nesse tipo de história. Foi só uma pena que ela não viu o marido, né? Que amava ela do jeito que ela era. E ela tentou se martilizar, pra conseguir a tal perfeição, como já dizia a Beyoncé, a beleza dói. E a Stacey sentiu isso na pele. E até que foi um bom episódio, a abordagem apresentada aqui, a reviravolta também foi agradável, as performances foram muito convincentes, e o desfecho foi ali, bem desolador, com a morte ali do marido, porque ela matou ele, num ato de impulsividade, porque ela queria chegar na perfeição, porque ela queria se tornar a pessoa bela, a pessoa incluída. E ela foi lá e falou, ah, você não quer me ajudar, então sai da minha frente. Foi mais ou menos isso, e ela matou ele. Gente, o bisturi na cabeça, e depois as machadadas nas costas, e ele ainda, se fazendo de bonzinho pra ela, porque ele gostava muito dela, foi doloroso de ver. E eu senti que o final desse episódio, ao mesmo tempo que foi um final feliz pra Stacey, ainda foi um final muito triste. Porque o episódio só confirmou, que a gente tenta muito se encaixar, em padrões de beleza, e coisas ruins acabam acontecendo no caminho. A melhor coisa pra nós, é nós sermos quem nós realmente somos. A Stacey poderia continuar, com essa paixão que ela tinha pela taxidermia, ela era uma ótima taxidermista, ela até fez o marido dela, se tornar ali, uma estátua viva, que foi bem assustador, bem estranho, mas no mesmo tempo, mostrou que ela tinha habilidade. E no final das contas, ela acaba se tornando a mulher, que ela tanto queria, aquele produto lá, todo estranho. Fez ela se tornar, uma nova mulher, ela se tornou superior às amigas, tanto que o final do episódio, mostra a câmera mais alta, dando um ar de superioridade, pra ela, mostrando que todo mundo, gosta dela agora. Mas, a que custo? O marido dela morreu, a pessoa que gostava realmente dela, porque ela era, morreu. As pessoas agora, só gostam dela, porque ela tá bonita. Não por causa da personalidade dela, não porque ela é por dentro. Então, esse foi um episódio que eu gostei muito, porque ele mostra, a mente humana, sendo o nosso pior inimigo. A brutalidade do episódio, é uma brutalidade mais humana, mesmo que tenha ali, a vibe sobrenatural, do tal produto, que transforma você, em outra pessoa, e o Dan Stevens aparecendo, saudades dele, adorava a Legion. E esse episódio, foi dirigido por um diretor de Legion, e eu amei a direção do episódio, amei a história, amei a construção, de toda a atmosfera. E achei um episódio, brutalmente diferente, do esperado, que me agradou, de uma maneira, que eu não esperava. Porque às vezes, a gente não precisa de coisa sobrenatural, de bruxaria, como muitos episódios, dessa série tentaram trazer, pra assustar a gente, pra assustar o espectador, ou pra horrorizar a gente. Às vezes, os nossos próprios pensamentos, são mais assustadores, do que qualquer coisa assim, sobrenatural. Esse episódio, eu tenho um pinguinho, de sobrenatural, mas ao mesmo tempo, como eu disse, a mente é o grande centro dele. Meu segundo episódio, favorito da série, tá? E esse daqui. Agora chegamos, nos dois episódios, desse vídeo, que são baseados, em contos, do A.P. Lovecraft. E, eu gosto, de algumas obras, do Lovecraft, mas elas não são, tão pra mim. Então, eu vou dar a minha opinião, sobre esses episódios, porque eu já sabia, na hora que eu fui assistir, que provavelmente, eu não gostaria tanto. E, realmente, não rolou tanto pra mim, esses episódios. A parte estética dos dois, a parte, ali, visual dos dois, o design de produção, a direção dos episódios, é muito boa. O quinto episódio, chamado, Modelo de Pikmin, mostra o estudante de Artes Will, conhecendo o introvertido, Richard Pikmin, um cara que fazia, pinturas aterrorizantes. E, quando o Will vê, uma dessas pinturas, ele começa a ficar perturbado, pelo senso, ali, de realidade, dessas tais obras. Ele, então, começa a ver vultos, entidades, começa a ser assombrado, por alguma coisa, que ele não sabe o que é. E a gente descobre, aos poucos, que o Pikmin, tem um passado problemático, já que a mãe dele, cometeu suicídio, as ancestrais dele, tinham ligações com bruxaria. Tanto que, uma parente distante dele, foi queimada na fogueira, depois de ter alimentado, seu coven, com carne humana. Então, esse é um episódio, mais sobre bruxaria, mais sobre, é, coven, do que, qualquer outra coisa. É um episódio, repleto de jumpscares. Jumpscares esses, que nem assustam. Desculpa se você assustou, mas gente, não consegui nem dar um pulinho, eu só ficava, tá, o susto ainda vai vir, né? E nunca vinha. Eu sinto que as pessoas, que gostam de terror psicológico, vão curtir muito esse episódio, mas quem quiser realmente, um terror de verdade, encontrar algum terror, nessa história, talvez não encontre tanto. A fotografia, esse episódio, é fantástica. Já mencionei, que a parte estética, desse episódio, são maravilhosas. Na verdade, da série no geral. Mas o enredo é chato, a história entediante, nada assustadora. Um monstro que aparece no final, até pode ser bem feito, mas ele não chega a dar medo. E a única coisa, que realmente é um grande destaque, é a performance do Ben Burns. Ele é um ator foda, um ator que prende a nossa atenção, um ator que tem um charme, pra interpretar os seus personagens, e aqui não foi diferente. Só que assim, eu não encontrei um sentido, pra toda essa história, que a gente viu. Eu peguei algumas referências, a obsessão, algumas referências, a gente ficar ali, fissurado em alguma coisa, e isso fazer mal pra gente, isso tornar a gente ali, meio que, bitolado. Mas eu não gostei da abordagem, da bruxaria. Pra mim, não foi uma coisa que, ah, foi legal, foi interessante, não me trouxe o terror, que eu acho que o episódio, queria proporcionar. Tanto que, até a reviravolta do final, sobre a mulher tá sem os olhos, eu já sabia, antes de acontecer, a cena ficou cozinhando, essa tal reviravolta, mas a reviravolta, já tava no trailer, e eu fiquei, ah, a mulher sem olhos. Eu não esperava o filho, dentro do forno, que a mulher colocou, né? Apesar que assim, eu já imaginava, que teria alguma coisa, a ver com a pintura, então, realmente teve alguma coisa, a ver com a pintura, né? Porque foi uma coisa, tipo, vamos servir a cabeça, num prato, mas, sei lá, não me assustou, sabe? Eu sei, ai, cortou a cabeça de uma criança, era pra gerar um choque, mas não gerou nada em mim, não sei vocês, mas, sei lá, performance boa, direção interessante, história boba, é isso, não curti muito, mas ainda assim, é melhor que os dois primeiros episódios, se eu fosse colocar numa ordem. E chegamos ao sexto episódio desse vídeo, que é Sonhos na Casa da Bruxa, também baseado num conto do AP Lovecraft. E assim como no episódio anterior, esse episódio se sustenta muito, graças ao seu protagonista, que é o Rupert Grinch, eu adoro o Rupert Grinch, esse cara é fantástico. Todos os performances que ele entrega ali, um personagem meio, é, estranho, um personagem meio paranoico, igual em Servant, que assistir Servant vai entender, ele consegue fazer com que a gente se conecte com a história, então, até mesmo a história bobinha sobre irmãos nesse episódio, foi uma coisa que eu gostei, até certo ponto, por conta do protagonista. Até porque não tinha muito sentido o que a gente tava vendo, vamos falar a verdade, gente. Era um irmão, que perdeu a irmã gêmea quando era criança, e aí ele viu ela sendo puxada por um vazio, e ele ficou a vida inteira tentando encontrar uma forma de trazer essa irmã de volta. Então, ele tentava de várias maneiras, tentava médio, tentava isso, tentava aquilo, e esse episódio novamente traz uma certa vibe de bruxaria, uma certa vibe de elemento sobrenatural, de outro mundo, de outro plano. Ok, e ele tentando trazer a irmã de volta, e quando ele encontra uma forma de tentar trazer a irmã de volta, as coisas vão de mal a pior, mas eu não senti tanto a emoção que o episódio quis me passar. Eu sei que é um episódio emocional, eu sei que a conexão entre os dois irmãos era o grande epicentro do episódio, até mesmo a conexão de amigos, que a gente vê aqui, esse personagem protagonista tendo um amigo muito fiel. Essas coisas eram pra trazer uma certa emoção, mas eu não consegui sentir nada, porque o tempo de duração do episódio de uma hora, eu acho que estendeu muito a história, e fez eu ficar mais cansado com o enredo do que conectado com ele. Eu nem tenho muito o que comentar sobre esse sexto episódio, até porque eu achei ele o mais vazio no quesito de proposta narrativa, eu não encontrei em si uma grande explicação pra tudo, era só um cara tentando encontrar a irmã, e no final a bruxa deu uma passada de perna nele, e cumpriu o que ela queria. O próprio rato foi o que se deu bem no final das contas, porque ele acabou tomando conta do corpo do protagonista. Mas foi isso, sabe? Não teve muito uma grande abordagem, óbvio que o luto é o grande tema do episódio, você aceitar que a pessoa partiu, e não tentar ficar correndo atrás de uma pessoa que já não tá mais entre nós, porém, no final das contas, pra mim, essa tal mensagem não foi tão recebida, e eu acho que o espectador vai ter que penar um pouco, eu acho que as pessoas vão gostar mais desse episódio, pelo apego emocional ao ator, do que em si pela história. E agora chegamos no sétimo episódio, que chama A Inspeção, e ele gira em torno de quatro pessoas super talentosas, que são convidadas por um bilionário recluso, pra uma luxuosa casa, e todos eles vão ter uma experiência inesquecível, quando eles vão até esse local. Mas nenhum deles sabe quem é esse tal cara, o que que vai acontecer nesse lugar, o que que esse velho aí, bilionário, quer proporcionar pra eles. Mas todos concordam ali em entrar numa van, no meio da noite, e ir pra um lugar que eles desconhecem. Essa parte eu fiquei meio, ué, gente, como assim? Pode ser tráfico de órgãos. Não era no caso, mas poderia ser. Nunca entrei numa van que vocês não conhecem, amigos. E depois que todos eles chegam na casa do ricaço, muitos debates filosóficos entram em questão, e esse episódio é mais um suspense focado no estudo de personagens, do que propriamente um terror. Eu, pelo menos, não encontrei tanto terror nesse episódio. Parecia mais uma conversa intelectual, entre vários personagens inteligentes, de diferentes áreas, porque é um episódio que traz uma pessoa de ciências, uma pessoa de música, uma pessoa que conhece mais isso, mais daquilo. E coloca todos eles sentados frente a frente, pra falarem sobre o conceito dos seus trabalhos, pra também a gente entender um pouquinho sobre a vida deles, pra entender sobre os seus vícios, sobre as coisas que eles já passaram durante toda essa jornada. Então, como eu disse, é mais um estudo de personagens do que um terror. O terror tá ali no finalzinho do episódio, né? O resto do episódio é mais um drama. E por mais que eu tenha ficado encantado com a construção incômoda desse episódio, porque é um episódio incômodo, um episódio que deixa gente meio claustrofóbico naquele local, sem saber o que tá acontecendo, eu fiquei o episódio inteiro, gente, pra vocês terem ideia, tentando identificar qual era o propósito de tudo aquilo, e qual era a trama que o episódio queria nos proporcionar. Tipo, no final das contas, tudo terminou ali, com um alien saindo de um casulo, matando três dos gênios convidados, matando o chefe de segurança do ricaço, tomando o corpo do ricaço, saindo, andando ali com esse corpo pelo esgoto, e os dois convidados que sobraram, saíram vivos dessa loucura, dirigindo um carro, parecendo um velozes e furiosos, e acabou. Qual a mensagem do episódio? O uso excessivo de drogas e bebidas era necessário pra contar essa tal história? E se era necessário, isso tinha a ver com a história? Eu fiquei muito confuso pensando sobre esse episódio, e tentando identificar qual era o sentido dele. Mas ainda assim, os diálogos do episódio, mesmo que não tinham sentido, ainda conseguiu ser inteligentes e instigantes. As atuações foram convincentes, a fotografia foi maravilhosa, com aqueles tons alaranjados e amarelados, e depois a fotografia também, com as luzes vibrantes na cena do casudo do Alien, foi muito boa. E claro, a trilha sonora misteriosa, e totalmente bizarra, para todas as situações que a gente viu aqui, era muito desconexa do que a gente via, mas ao mesmo tempo se casava bem com a bizarrice. E pensando tudo o que eu pensei, eu acabo pensando que a confusão desse episódio, era o real propósito dele. Bem, eu acho que era isso. Eu acho que esse era o sentido do episódio. E chegamos agora no oitavo e último episódio, dessa primeira temporada, que chama O Murmúrio. E ele gira em torno do casal de ornitólogos, Nancy e Edgar. Eles estão ali vivendo em 1950, e dedicam suas carreiras profissionais, a pesquisa de murmurações. Tanto que eles vão até uma casa, em uma ilha remota, para documentar alguns pássaros, porém a Nancy começa a ver uma criança, e uma mulher gritando pela casa, onde eles estão hospedados, e isso deixa ela mega paranoica. Esse episódio foi dirigido pela Jennifer Kent, também conhecida como a mulher, que fez o belíssimo O Babadó. E é interessante que essa mulher consegue fazer com que a identidade dela esteja em todos os projetos que ela faz. A identidade visual que ela trouxe para esse último episódio, foi uma coisa única, já que ela consegue criar ambientações assustadoras, e ao mesmo tempo lindas, de serem apreciadas. Eu amei apreciar todas as belas cenas desse episódio. E não só as cenas foram um belo destaque, como também a história foi interessante. O estilo de terror abordado aqui, em muitos momentos, era um terror mais denso, e mais maternal. O fantasma que a Nancy constantemente estava vendo na casa, era da Claudete, uma mulher que ficou ali grávida, o marido dela foi para a guerra, ele nunca voltou. Ela ficou ali cuidando do filho, nessa casa remota na ilha, que era afastada de todos, e o sentimento de solidão que tinha dentro dela, fez ela até afogar o filho na banheira, e em consequência disso, a Claudete tirou a própria vida, e se jogou da sacada do sótão. E essa história de fantasma da casa, porque é um episódio de casa mal-assombrada, ele traz uma consequência muito grande para a Nancy, porque a Nancy também está enfrentando alguns problemas maternais. E ela vem tentando superar um trauma do passado dela, que se não ficou claro, ela perdeu um bebê. Tanto que, ela vive relembrando da tal Eva, que era filha com o Edgar, e que ela até tentou superar essa perda, mas ela nunca conseguiu superar isso. A vida de casal dela com o Edgar não está saudável, e essa sensação de solidão que fica dentro dela, acorrói à medida que os dias vão passando, e fazem ela se afastar ainda mais do marido. Esse episódio aborda muito essa conexão de mãe e filho, e como o luto pode corroer a gente por dentro, e pode ser desolador. Mas o grande arco de redenção da Nancy, foi focado em ela ajudar os espíritos da casa, a se libertarem da sua lamentação constante, e da sua culpa. Eles precisam seguir em frente. Enquanto isso, ela mesma também acabou revendo tudo do passado dela, olhando para as coisas que ela já fez, para as coisas que ela abdicou, e também ela tentando encontrar resiliência para viver novamente. Porque ela não está vivendo, ela só está ali cozinhando esse luto, cozinhando esse problema do passado, esse trauma. Tanto que o final do episódio, é marcado pela união da Nancy e do Edgar. E a Nancy até concorda em falar sobre a Eva, junto com o Edgar, que era uma coisa que ela estava tentando constantemente evitar. Todo o conceito do episódio é maravilhoso, óbvio que o ritmo dele, às vezes, é uma coisa que, para mim, acabou não funcionando em alguns pontos. Mas, como eu disse, eu estava maravilhado com a obra de arte que estava na tela, que no caso, é a excelente direção e fotografia da diretora. Sendo que também, a história consegue ser interessante, a performance da Easy Davis e do Andrew Lincoln foi algo sólido e simpático, que criou uma conexão com a gente. E também, por falar em conexão, a conexão dos pássaros a palma da Claudete no final do episódio foi algo que deu um toque mais peculiar para essa trama e trouxe um simbolismo gigante para tudo isso que a gente acabou vendo. Tanto que os pássaros indo embora no final e a Claudete seguindo em frente, em consequência disso, tudo isso estava conectado. Então, foi maravilhoso ver isso acontecer. Eu, pelo menos, amei o desfecho desse episódio e não me emocionei, mas, no fundo do meu coração, eu fiquei ali com uma sensação suave quando ele acabou. E era isso. Eu curti esses dois últimos episódios mais do que os dois primeiros que para mim foram os piores. Tanto que eu quero fazer o ranking aqui. Vamos lá. O meu episódio favorito de toda a série foi o terceiro episódio, depois o sexto episódio, o oitavo episódio, e depois o quinto episódio, e também o segundo e o primeiro. Acho que mais ou menos esse vai ser meu ranking. E era isso que eu tinha para falar sobre essa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês comentem o que vocês acharam dos episódios. O ranking de vocês também pode colocar nos comentários. Eu ficaria feliz com a segunda temporada dessa série, confesso. Não gostei de todos os episódios, mas olha, ela foi muito mais positiva do que a Marco Horror Stories, por exemplo. Que, Jesus, é melhor nem comentar aqui. Os mini filmes foram bons, fotografia em toda a série foi maravilhosa e gostaria de acompanhar uma nova temporada. Mas era isso. Sem mais delongas, o vídeo acaba aqui. Coloca lá nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de me seguir para mais conteúdo de séries de filmes. Deixa o like que é muito importante. Gente, fico por aqui. Beijo, beijo, até o próximo vídeo. E tchau.